Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Pokémon Scarlet & Violet Onde comprar, como comprar, inclusive tem cupom, não só cupom né, mas tem Nintendo Switchzão da massa Tanto o OLED quanto essa versão aqui, que é antes do OLED, que eu esqueci, é a versão 2 se eu não me engano Tá em promoção na Amazon Lembrando, os linkzinhos são de associados, vocês comprando vocês ajudam o canal Mas tem links aí pra vocês conferirem, não só de Pokémon Scarlet & Violet, mas de outros jogos Pokémon Que assim ó, na moral, Black Friday aproveita Dito isso mano, deixa o likezão pra ajudar o canal aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho Porque mano, esse mês até o finalzinho, link da Amazon, vídeo falando de produto com promoção Tô até gaguejando aqui Mas enfim, e me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ Que lá tem fatinho top, assim e assim e assim Quero só ver, beleza? Então dito isso, não vamos enrolar muito nesse vídeo Mas lembrando, Nintendo Switch em promoção, link na descrição Caraca mano, criei um bordão e rimei de montão Então bora aqui Gente, pra começar, lembrando vocês que é uma pré-venda O produto vai ser enviado aqui diz, ó É bom falar isso né, porque tem gente que não entende Aqui ó, essa aqui é mídia física E o produto vai ser lançado oficialmente, a mídia física, em 29 de novembro Então essa é uma pré-venda, tá? Só pra constar assim Esse aqui por enquanto, pra vocês terem uma noção É o mais vendido em jogos pra Nintendo Switch É a versão Pokémon Violet Que é a versão futurista, pra quem não sabe né A outra versão que vai tá também aqui na descrição É a versão Scarlet Que seria a versão com alguns Pokémons do passado né Então fica a dica aí também Eu não sei qual que vocês vão pegar Eu vou pegar a Violet Eu adorei essa motoca aqui Esse Pokéron O Mirai-Dom e o... Boa, esqueci o nome velho Cara, é muito da hora Tem a versão Double Pack, mas enfim Essa aqui é a versão que eu vou pegar A Violet, é a mais vendida inclusive E vocês podem também estar pegando a Scarlet Lembrando, esses dois que são lançamentos agora dia 18 Vão ser enviados à mídia física a partir do dia 29 de novembro Então fica em mente isso aí, tá? Pra vocês não falar Tipo, ah Rafa, mas eu comprei Não, tá? Até diz aqui, ó Jogo em mídia física importante Produto importado em pré-venda Previsão de disponibilidade no Brasil Em até 7 dias úteis após o lançamento americano Ou seja, lança dia 18 Eles estão falando a partir do dia 29, ó Só pra constar, tá gente? Pra ninguém chegar Ah, mas eu comprei e não chegou, não Agora, aproveitando o gancho que é Pokémon A gente também aqui Lembrando, tá gente? Link tá na descrição pra compra E do Nintendo Switch em promoção também Se você aqui caiu de paraquedas e quer comprar um Switchzão Tem vídeo específico falando do Nintendo Switch no canal Então confere aí Mas o assunto aqui é Pokémon Então vamos falar de outros jogos em promoção também Esse aqui não é uma promoção Mas eu gostaria de largar aí pra vocês, tá? Galerinha, Pokémon Legends Arceus Mano, Arceus Arceus Soja lá como vocês falem Tá Uma promoção boa, mano A mídia, lembrando que são todos mídia física Tá, galera? Eu tenho noção Ah, mas a mídia digital é mais barato Exatamente Mídia digital Então quem quer a mídia física Fica nesse vídeo E não esquece Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes E dá like nesse vídeo, mano Tá dando molinho que eu tô ajudando vocês aqui, hein O Pokémon Legends Arceus Pra Nintendo Switch Galerinha Tá R$339 Cara, eu acompanhei a gameplay Esse eu ainda não comprei Tá na minha lista de compra, mano Mas vocês sabem que jogo pra Nintendo é caro, mano Então a gente tem que economizar e escolher aquele Um que eu tenho Que eu escolhi entre Pokémon Brilliant Diamond Ou Pokémon Shining Pearl Mano, eu peguei o Brilliant Diamond Eu tenho esse Enfim, lançou final do ano passado, né E eu peguei Ou melhor, começo desse ano Agora não lembro Mas eu peguei esse aqui Também vai tá na descrição aí pra vocês As duas versões Do Pokémon Brilliant Diamond E do Pokémon Shining Pearl Também na descrição, beleza? Porque cada um Igual o Scarlet Violet Vai ter suas versões de Pokémon E versões de lendários, né Ainda nessa mesma coisa A gente tem o Pokémon Swords E Pokémon Shield, tá, gente Na mesma pegadinha Varia muito do que você quer comprar Você quer o Pokémon usar O Zacian ou o Zamazenta, né? Eu, no caso, eu peguei o Sword Porque eu adorei esse cachordão Com a espadeta Você tá maluco, mano? Que é o Zacian Então, lembrando também Mídia física Todos são mídia física E os links de compra vão estar na descrição, tá, gente? Também tá com 26% de desconto Saindo 329 Lembrando que todos aqui, ó São enviados pela Amazon Então, é seguro, mano E é rápido bagarar aí, tá ligado? Olha, eu compraria, ó 21 e 23 Hoje eu tô gravando dia 15 Ou seja, 5 dias pra chegar, mano Muito rápido Pelo meu endereço, obviamente Que eu moro em Canoas e Rio Grande do Sul Então, dito isso Ó, lembrando As duas versões vão estar na descrição E agora temos mais duas versões Que é o Pokémon Let's Go Pikachu E o Pokémon Let's Go Eevee Também tá na minha lista de compra, mano Ai, como eu quero todos os jogos Meu Deus do céu Falta money Então, escolha um com sabedoria Se você pode comprar os dois, mano Palma pra você, né? Eu vou ter que escolher E a maioria da galera faz a mesma coisa Escolhe entre uma ou outra versão Nesse caso Tem a versão do Pikachu E a versão do Eevee Que você começa com o respectivo Monstrinho da franquia, né? Eu escolheria o Pikachu, mano Não sei, mano Ah, é Pika Pika É muito fofinho, mano Inclusive, também A Poké Ball Vai tá na descrição pra vocês comprarem É uma coisa que é indispensável Pra quem quer jogar esse jogo, mano E também serve pra Pokémon Go Fica a dica aí Então, aqui a versão do Eevee Muito fofinho também E, enfim É totalmente diferente esse jogo E agora, mano Tem o Pokémon Mystery Dragon Rescue Team de X Mano É uma aventura com os próprios monstrinhos Tu sai a explorar Sai a enfrentar É tipo um Um RPG De Pokémon, mano Só com Pokémon, no caso Sem treinador, né? Eles se enfrentam Eles sobem de nível Eles evoluem Então é bem da hora Eu ainda não tive a oportunidade Mas Mais uma vez Tá na minha lista Então, gente E eu Só pra complementar Aqui, ó Vamos ver se eu consigo Aqui acessar Botar aqui, ó Nintendo, mano Acessei hoje Inclusive, velho Não sei se vai tá aqui Nos meus salvos Mas, cara O Nintendo Switch Tá em promoção, velho Aproveitando, né? Aproveitando Se você ficou até aqui Quer comprar um Nintendo Switch Mano 2034 A versão igual a minha, tá? A versão igual a minha Nacional 2034 Super promoção Lembrou? Tem a versão cinza também Tá um pouco mais barata Ah, eu não quero Pra mim tanto faz O joystick Depois eu compro Eu boto adesivo Então, mano Melhor ainda Tá aqui, ó De 2,900 Por 1.926 Agora Você quer a versão Mais parruda Temos aqui, ó A versão OLED, gente A versão OLED Tá sendo 2,400 Então, dependendo Vale a pena pagar Um pouquinho mais Pra ter uma tela Um pouco melhorada Os joysticks Um pouco mais firmes Então, essas são As diferenças, né? Se eu não me engano O processador é o mesmo A tela também Continua um pouquinho mesmo E Quer uma Ah, Rafa Eu já tenho um Switch Eu quero uma versão Lite Não tem problema, velho Temos aqui, ó Nintendo Switch Lite Azul Por 1.287 É a versão mais barata Eu vi as outras Então, cara Coral Amarela Enfim A própria especial Pokémon Edition Estão bem mais caras Então A versãozinha Azul É um azul roxo, né? Convenhamos Então, gente Mas o foco Que é o Pokémon Voltando aqui Violet Scarlet Então Já na pré-venda Vocês podem adquirir Com os links na descrição Enfim Deixa eu voltar aqui Pra vocês Ai, meu Deus Galera Eu acho que eu já dei o recado Me alonguei um pouquinho mais Me empolguei falando Espero que vocês tenham gostado Não esquece Segue o canal aqui Porque o canal não é só isso Eu pretendo trazer Toda a gameplay Fazer a história De Pokémon Violet Jogando pra vocês Então espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixa o like Valeu Falou E fui E fui